Bom Ânimo, Carmen Cineira, Psicografia de Chico Xavier Não te entregues à lágrima somente quando a dor te procure o coração. Em todo clima vive muita gente, perdendo o dom da vida inutilmente na noite espessa da lamentação. Não te prendas ao sangue da pedrada, nem te agrilhoes a escombros. Continua com Cristo a caminhada, sustentando a esperança iluminada na cruz de espinhos que te verga os ombros. Todo aquele que chora em demasia, na sementeira de miséria e luto, colhe a amargura desvairada e fria e anda cego e infeliz à luz do dia, menosprezando a bênção do minuto. Renuncia e perdoa, ajuda e canta, esquecendo o desânimo infecundo. Segue a bondade milagrosa e santa, cada aurora que fuge e se levanta, é novo dia a resplender no mundo. Tem bom ânimo e avança, sobranceiro, para o amanhã que afete e descortina. Lembra o sublime e excelso mensageiro que fez dos braços tristes do madeiro, asas de luz para a ascensão divina.